Olá! Olha quem curtou o cabelo de novo. Ó, eu sei que neste ângulo, principalmente, não tá nem um pouquinho parecido, mas a referência era pra ser a Amelie Paulan. Aí você vai me dizer, Esther, não tá? Não, Suzana, né? Eu gostaria que vocês me chamassem de Suzana, já que eu sou uma das Suzanas todas. Suzana, a Amelie não é assim. A Amelie lá no fundo. Ó, pra quem não tá sabendo, sabe? Tô começando a fazer uns quadrinhos. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Aí, ó, Adam Driver, Amy Winehouse, Billie Eilish, Ed Vedder. Nenhum da Ed Vedder eu vou vender, tá bom? Se vocês me pedirem, eu vou fazer, eu vou ficar pra mim. Eu posso mandar uma foto pra vocês. Fred Mercury. Esses daqui são fotos, tá? Agora, esses daqui já fui eu. Esse aqui também. Só que esse aqui foi feito com tinta óleo no papel. Aí foi meio dificilzinho, né? Eu prefiro fazer em nanquim que eu tenho mais controle. Aí, se vocês tiverem interesse, também tá? Tô fazendo. É, sou iniciante. Vocês estejam cientes que é nesse nível que eu consigo fazer. Eu não consigo fazer melhor que isso. E é numa plaquinha de MDF. Então, voltando ao cabelo. Aí, foi essa madrugada de novo, às três horas, eu resolvi cortar o cabelo. Porque, tipo assim, o cabelo tá meio despontado. E eu não tô contente com isso. Não tô podendo mudar o cabelo. Eu queria mudar a cor, mas... Não dá pra mudar a cor. Não dá pra descolorir o cabelo. Porque eu não quero pintar de ruivo. Eu queria ficar platinada, sabe? E pessoa que vive de chapinha, não tem como ficar platinada. Porque vai cair tudo. Eu não queria. Às vezes eu quero, mas às vezes eu sei que não, sabe? E aí, eu... Ah, não, mano. Esse cabelo tá todo despontado. Pra aqui, pra frente. Aí, eu tentei meio que dar uma igualada. Peraí, vamos ver se tá bonito. Peraí, que eu vou finalizar ele. Pra vocês verem como ficou. Voltando aqui. É, não foi nenhuma profissional que cortou. Então, ele não tá completamente reto. No vídeo tá mais perceptível que pessoalmente. Mentira. Mas também nunca fui a rainha da simetria. Então, tá bom. É, atrás, ó. Ele tá assim. Eu achei que eu fiz um ótimo trabalho. Eu sei que poderia melhorar, mas eu não vou arriscar, não. Porque eu sei que eu não poderia melhorar isso. Talvez não é neste momento da vida. Talvez um dia eu aprenda. Mas, tô muito satisfeita. Com meu novo visu. A franja, eu decidi não cortar. Talvez eu corte mais pra frente, mas... Tô curtindo a franja, assim, maiorzinha. Até porque... Agora eu vou me render aos padrões que as empresas requisitam. Porque eu tô num processo seletivo novamente. E eu tô carente de dinheiro, sabe? Muito carente. Peraí, deixa eu achar melhor o ângulo. Se vocês virem, eu não olhava tanto no espelho, né? Então. Ah, sim. Sobre as plaquinhas. Por enquanto elas estão custando 25 reais no mercado livre. Aí vocês pagam frete. E se vocês quiserem falar comigo, vai lá no Instagram e escreve retratos em desenho. Beleza? Então. Aí sobre o cabelo... É... Eu tô bem satisfeita. Eu precisava mudar. Embora eu tenha que sempre manter ele com chapinha, né? Porque nesse tamanho ele cacheado... Ah, deixa eu ver um outro penteadinho que é colocar grampo, né? Ó, fica bem engraçadinho também se colocar grampo. Tô me sentindo uma criança. Mas tá fofo. Então, aí... Nossa, mano, mas já deu uma boa nutrida. Aqui tava muito despontado. Ele tava crescendo muito mullet. Vou colocar a foto aqui. E... Satisfeitei a Silvão. Vocês já cortaram o cabelo depois que conhecerem o meu canal? Ai, ai. Vocês gostam dos meus vídeos? Eu gostaria desse feedback. Vocês gostam? Eu gostaria, sabe, que vocês dessem um like. Se inscrevam no canal, porque... Se eu não conseguir um trabalho, eu vou ser bloqueira. Ai, Esther, porque é assim que funciona? Não, exige muita dedicação. Tô sabendo, tô sabendo. Eu vou ter essa dedicação. Falou. Em vez de um crescimento, vai embora. Eu vou ter essa dedicação. Eu vou ter essa dedicação. Obrigado.